Oi pessoal, bom dia, agora aqui é de manhã. Eu vim aqui rapidinho, só pra ajudar a Lene Costa, ela me chamou no inbox e me pediu uma ajuda. Aí eu falei pra ela que eu ia gravar pra ela. Ela quer fazer uma cabecinha. Ela não é como fofinha, mas ela não é humanizada. Eu uso esse rostinho pra fazer os meus noivinhos personalizados, aí eu vou mostrar pra vocês. Eu vou usar aqui uma bola de 30, só pra ficar maior, pra ela visualizar melhor. Mas geralmente eu uso uma bola de 20 milímetros pro tamanho dos meus noivinhos. Mas a bonequinha que ela me mostrou tem a cabeça bem grandinha, então achei que a de 30 seria melhor. Pra uma bola de 30, a gente usa 24 gramas. 24.3, esse ponto 3 não faz tanta diferença. Ó, aí a gente vai fazer a bolinha. Vamos pegar a bolinha de isopor de 30 e pressionar a contramão. Tá? Aí vamos subindo aqui, ó. Cuidado pra não entrar ar, porque senão estraga o trabalho. Tá? E vamos subindo aqui a massa, ó. Sempre com essa parte aqui da mão pra não marcar, porque se eu puxar com o dedo vai ficar a marca dos meus dedos todinhos aqui. Tá? E a gente vai puxando com cuidado. Gente, o barulho que vocês escutarem são meus filhos que estão tudo em casa, tá? O Vitinho é pequenininho, a Gabi faz muito barulho. Ó, aí eu vou tirar um pouco do excesso, porque pra mim ele ficou muito comprido aqui. Eu gosto de fazer a bolinha e deixar um dedinho só, assim, sobrando depois da bolinha. Então eu vou tirar só um pouquinho aqui, tá? Ó, e vamos arrumar aqui embaixo. Eu afino novamente, que fica mais fácil, dou um tchauzinho, ó, porque aí ela já dá aquela subidinha e ajeita. Aí a gente vai começar a modelar esse roxinho. Primeiro eu vou tirar a área dos olhos. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou vir aqui o contorno todo, igual a gente sempre faz nos rostinhos mais simples. Eu vou vir aqui na metade com esse dedo, ó, e aí esse outro dedo na outra metade, deixando esse altinho aqui, tá? Ó, esse dedo faz essa parte, esse dedo faz essa parte. Se a gente fizer inteiro, ele não vai ficar com esse altinho, tá bom? Que a gente já vai começar a modelar o narizinho dela aqui através desse altinho. Ó, deixei, assim. Aí eu vou pegar o pincel modelador, ou uma estequinha rolicinha, assim, ó, quando eu não tinha modelador, eu fazia com essa. E eu vou dar uma levantadinha, vou pôr até de perfil, assim, pra você ver. Uma levantadinha. E aí, com a minha mão mesmo, eu dou beliscadinha de um lado, beliscadinha do outro, ó. Tá? E venho ajustando aqui o narizinho. Arredonda as laterais. Olha só. Tá? Ó, tá um narizinho. Aí, eu vou precisar de uma estequinha fininha aqui, pra furar a narina. Deixa eu pegar aqui. Com essa estequinha, eu vou furar aqui e vou empurrar um pouquinho pro lado, tá? Que ele já forma essa partezinha aqui. Eu furo aqui e empurro um pouquinho pro lado. Olha só. Aí, com essa estequinha, eu vou vir aqui, olha, e um pouquinho pra cá, ó. Eu dou uma subidinha aqui no narizinho. Aqui a mesma coisa. Ó, mas deixando esse gordinho aqui. Tá? Aí, eu posso vir até com esse ganchinho da esteca e ajeitar pra ele ficar bem direitinho aqui, ó. Ó, tem um narizinho. Tá bom? Aí, a gente vai começar a fazer a parte da boquinha aqui das bochechinhas. Eu vou dar só uma empurradinha e aqui, ó, eu pego aqui onde acabou o nariz, dou uma subidinha de leve. Senão, ela fica muito bochechuda. Ó, desse lado, a mesma coisa. Tá? De leve. Olha só. Aí, eu tenho aqui e a gente vai começar a fazer a boquinha dela aqui. Eu vou usar uma estequinha. Eu abri. Ó, dei um cortezinho. Dou uma levantadinha de leve aqui. Como ela tem um branquinho na boca que seria como se fosse os dentinhos, eu gosto, tem muita... Cada um faz de um jeito. Eu gosto de fazer assim. Eu aperto aqui, afundo, tá? E eu vou pegar o branquinho aqui. Olha, só um pedacinho de branco. Pequenininho, porque senão fica tudo pra fora também, né? Olha só. E a gente faz tipo um quibezinho. Eu acho que tá grande ainda. Eu vou tirar. Bem pequenininho mesmo. Tá? Ó, e aí eu vou encaixar aqui. Ó, aonde eu apertei. E aqui eu vou apertar ele de novo, porque senão ele vai ficar um dentão pra fora. Ó, eu aperto e ajeito aqui pra ele ficar no mesmo formatinho dos dois lados. Tá? Eu não faço marcação de dente, porque essa modelagem não tem. E aí eu vou trabalhar aqui a partezinha de cima dos lados. Olha, eu dou uma empurradinha pra cima e outra. Tá? Com uma sequinha mais fininha ou pincel modelador, eu vou vir aqui nesse meizinho e fazer o suco daqui, ó. Tá? E aí eu venho aqui, olha, e eu ajeito aqui, ó, a lateralzinha da boquinha dela. Olha só. Eu posso vir aqui, ó, e marcar mais uma vez pra ele ficar bem bonitinho. Ó. E aqui eu gosto de dar uma levantadinha, ó, uma furadinha aqui levantando. Tá? E a gente vai ter que colocar uma massinha aqui embaixo, pra fazer essa parte de baixo. Pouquinha massa também, ela já vai fazer o lábio e o queixo. Faço um rolinho. Olha só. E aí eu vou colocar aqui, ó, logo que acabou. Pode parecer que tá grande, mas é que a gente vai tirar o queixo aqui, tá? Ó, eu dou uma apertadinha aqui, coloco e dou uma apertadinha. Ó, tá bom? E aí eu vou vir com o pincel modelador e eu vou vir puxando ele pra cima, olha só. Desculpa, gente. A gripe tá me pegando. Olha só. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, em toda a lateral. Isso aqui é a gente fazendo enxerto na bonequinha, tá? Agora eu vou pegar o meu dedo mindinho e eu vou apertar aqui, ó, esse cantinho e esse cantinho. Ó, ele já começou a formar a boquinha. Tá torto, mas a gente vai arrumar, tá? Olha só. Aí eu subo aqui um pouquinho e eu subo aqui um pouquinho. Olha só, tá? Já tô ajeitando aqui, já tá ficando o rostinho e o queixinho. Eu vou pegar essa estequinha rolicinha, eu vou colocar aqui, ó, e eu vou puxar pra baixo, tá? Ó, eu dei uma roladinha pra baixo. Fez um queixinho. E aí agora com ela, eu vou ajeitar aqui, ó. Olha só. Tá? Eu tô achando que o dente ainda ficou pra fora. Eu pego o pincel modelador e empurro ele. Porque senão fica parecendo dentuça, gente, ficou uma coisa muito feia. Tá? Esse dentinho é pra tá lá atrás. Olha só. Se quiser a boquinha mais fechadinha, ó, empurra mais pra cima e fecha. Tá? E aqui você modela o queixinho. Se você quer ele retinho assim, gente, chegou a ver. Olha só. Aí eu vou dar uma furadinha aqui, ó, com a faquinha mesmo. Só pra subir e dar um sorrisinho. Ó, olha a diferença. Tá? Ó, fez um sorrisinho aqui, né, ó. Se tiver o queixinho furadinho, você só vai dar uma encostadinha aqui com a esteca, ó. Olha só. Já fez? Se tiver covinha, você vem, ó, dá uma encostadinha aqui. Dá uma encostadinha aqui. Fez a covinha. Olha só. Aí a gente vai tirar o pescocinho aqui, ó. Tá? Se o corpinho já tiver pescoço, você não precisa fazer isso. Mas se não tiver, olha, você pode puxar um pescocinho daqui, ó. Tá bom? A câmera não tá focando. Vamos fazer uma orelhinha pra gente poder fazer a pinturinha dos olhos. Ó. Uma coxinha, dou uma apertadinha. Uma coxinha, dou uma apertadinha. Olha, a gente vai colocar bem aqui no cantinho. Só um minutinho, gente. Agora focou. Aí, pra fazer a orelhinha, eu vou fazer assim, olha. Eu dou uma furadinha aqui em cima primeiro. E aí eu venho aqui embaixo, ó, furo e dou uma levantadinha. Olha só. Formou a orelhinha dela. Olha, eu dou uma furadinha aqui em cima. E furo aqui mais pra baixo e dou a levantadinha. Tá? E tá o roxinho. E tá o roxinho. Agora a gente vai fazer a pinturinha que ela pediu também pra gente fazer a pintura dos olhos. Eu vou pegar a tinta branca. Geralmente eu espero ele dar uma secada. Secar bem. E aí eu venho e risco com o lápis e vou por cima, vou pintando. Mas aqui não dá. Eu não tenho outro rosto pra fazer e ela precisa disso o mais rápido possível. Então, a gente vai fazendo aqui por cima mesmo. Tá? Olha só. Eu vou vir e vou dar um risco. Ó. E eu vou dar um risco do outro lado, que é pra me guiar. Com o branco. Tá? Aí eu venho aqui, ó, e faço uma meia lua em cima desse risco. E uma... Um pouquinho arredondada, só que mais retinho embaixo. Tá? Olha só. Eu faço a mesma coisa aqui do outro lado. Uma meia lua. E aqui um pouquinho mais arredondadinho, ó. Tá? Tô achando que esse aqui tá menor. Olha só. Tá bom? Aí a gente vai começar a pinturinha aqui. Da partezinha da cor dos olhos. O dela é marronzinho. Então, vamos nesse... Eu peguei o marrom. Ele é marrom o quê? Só marrom. Tinta acrílica fosca. Pode ser a brilhante também. Não tem problema. Pros olhinhos, não tem problema. Eu vou só colocar lá a estequinha e, ó, dou uma pingadinha aqui no meio, tá? Coloco aqui a estequinha. Coloco aqui a estequinha. Dou uma pingadinha aqui no meio. Olha só. Tá bom? Aí eu vou vir com um cotonete. Esse aqui vai ser mais complicadinho, porque a peça é muito pequenininha. Mas eu vou dar, ó, uns toquezinhos aqui no meio. Ih, tirei tudo. Tá muito molhado. Deixa eu colocar mais tinta aqui, ó. Vou vir mais de levinho. E eu gosto de fazer o detalhezinho aqui, ó. Geralmente, quando é uma bonequinha só, não é quantidade, eu vou pegar o preto. Vou dar uma aguada nele aqui, ó. Uma raliada. E eu vou passar em volta dessa bolinha. Gabi, abaixa! E aí, gente, eu posso usar o mesmo cabo do pincel, olha. Desculpa o grito, gente. E, ó, eu vou dar um pinguinho aqui. Tá? E aí, com o preto mesmo, eu vou pegar um pincelzinho com a cerda mais longa, que é melhor. Vou dar uma molhadinha nele. Olha só. E aí, eu vou vir aqui e dar a volta aqui no olhinho. Já puxo os cílios aqui, ó. E aí, eu venho aqui, ó, da metade do olhinho. Tá? Olha só. Vem daqui, na metade do olhinho. Olha só que graça, gente. Aí, a gente já pode fazer a sobrancelha. Se ela for pretinha, você já usa que faz pretinha. Se for loirinha, aí você faz uma sobrancelha marronzinha, marrom claro. Tá? Então... E eu vou vir aqui e fazer do outro lado também. Olha só. Aí, eu vou fazer uma pálpebrazinha pra ela. Porque no desenho que a Lene me mandou, ela tem uma pálpebrazinha. Faço bem ralinho marrom, pra ficar bem clarinho. E aí, eu vou vir aqui, olha só. E eu vou fazer um risquinho aqui, ó. Olha só a diferença que dá. Tá? E a boquinha dela. A boquinha é rosinha, eu vou usar uma tinta aqui. Eu tô usando a tinta de tecido, gente. Mas não é indicado. Porque quando seca, ela sai. Eu tô fazendo aqui só pra mostrar. Porque eu não tinha um tom de rosa aqui pra fazer. Eu vou usar essa. Mas não é a melhor. Ó, a gente passa o rosinha na boquinha. E eu gosto de colocar de cabeça pra baixo. Que me facilita aqui, ó. Com ela mais sequinha, mais fácil a gente ver os contornos certinho. Mais deu, ó. Olha só. Aí só falta um detalhezinho. A gente vai fazer a luzinha dos olhos. Tá? Mais tequinha. Ou um palitinho de dente. Olha. Dou um pinguinho aqui. Um pinguinho aqui. Olha que linda. E o blushzinho. Eu não vou passar agora porque ela tá muito molhadinha. Mas olha, a cabecinha é coisa mais linda. Eu espero que ajude vocês. Ajude você, Lene. Eu vou postar pra todo mundo que pode ter mais gente com essa dúvida. Mas essa daqui foi pra Lene, tá? Um beijo, Lene. Tchau, gente.